Tá muito bom, mas tá acabando a super liquidação da Comandos Brasil, desconto de até 50%. Ah, dá um exemplo aqui, essa jaqueta tá perfeita. Aqui nós temos uma jaqueta 3 em 1 da The North Face de R$ 997,00 por R$ 699,00. Ótimo desconto. O preço tá imperdível, essa jaqueta aqui é muito linda, muito disputada. Além de bonita, ela tem algumas diferenças aqui. Isso, ela tem uma jaqueta interna, uma jaqueta de forração sintética na parte interna. Ela é impermeável, respirável, dá pra usar as duas peças separadas. Muita qualidade, é uma jaqueta que dura aí, ó, muitos anos. Por um preço desse, não tem nem o que pensar. Mais promoções, Alan, o que você faz aí? Segundo a pele, nós temos também na promoção da Columbia, da The North Face, da Coquista. Usa o ano todo, né? Bem confortável, no inverno é quentinho, no verão também não deixa ficar com calor. Enfim, é uma peça extremamente versátil. E tem tantos modelos e vale a pena lembrar, tem eles aí pra criançada que voltou às aulas. Ainda tem várias opções, várias numerações, com descontos também de até 50%. Mochilas resistentes, das melhores marcas do mercado e aquele excelente atendimento. Mas eu vou te contar um segredo. Chega aqui, conversa com o Alan ou com os atendentes e pede mais um desconto. Mas fala que assistiu o comercial no upshop. Endereço, telefone? É a Avenida Getúlio Vargas, número 1160. Telefone é o 3423 00813. Tá boa essa promoção, hein? Vem! E... Entenda... Obrigado.